Música Salve salve rapaziada, está no ar mais um Revolução Cultural O programa que traz pra você toda a cena cultural do estado do Tocantins E no programa de hoje vocês vão conhecer o trabalho de um grande amigo, um brotherzão lá de Goiânia Que agora mora aqui, mais precisamente em Itacoaruçu É o baixista Diego Brito, baixista e produtor cultural O cara que movimenta a cena aqui na capital, movimenta muito mais ainda a cena aqui no distrito de Itacoaruçu Faz um mutum que vocês conhecem e é um excelente musicista E vocês vão conhecer um pouco da história dele agora, chama a matéria Eu sou Diego Brito, eu sou educador musical, formação Estudei música, sou de Goiânia, natural de Goiânia, mas com família aqui por parte de pai Estudei música em Goiânia, sempre me interessei por música dos dois lados da família Meu avô por parte de mãe me influenciou muito, apesar de eu ter conhecido ele pouco Meus tios por parte de pai, todo mundo toca, então assim A música sempre teve muito presente, desde com 12 anos de idade eu já sabia que queria ser músico E avisei pra minha mãe, pra desespero dela Mas sempre me apoiou e aí a única coisa que falava era estude, estude Vá estudar, se capacitar, né? E aí eu fui, fui atrás e fui fazer faculdade Na verdade, quando eu resolvi ser músico, eu morava na Bélgica Meu pai foi fazer um doutorado lá, em 92, 93, né? E aí, lá eu tive experiência com músicos de rua, com amigos músicos do meu pai que estavam lá assim na mesma função, né? Os brasileiros se encontravam Lá eu resolvi ser músico, voltando pro Brasil em 96, já comecei a pensar somente em música Correr atrás de banda, ver o que que... E aí juntei na minha primeira banda, que foi banda Pituaua, em Goiânia, em 96, isso, né? A gente gravou 3, chegou a gravar 3 discos, moramos no Rio de Janeiro, rodamos, assim, muitos, mais de 100 shows com Pituaua a gente fez, quer dizer, bem mais A gente rodou muito no interior de Goiás, Pecuária, enfim, foi uma grande escola, uma banda de pop rock, né? Que fez uma história lá em Goiânia, temos videoclipes também E foi uma escola muito boa pra mim, assim, por ter rodado, né? Com o Pituaua começou a me surgir a questão de... meu pai sempre cobrando a questão do estudo Eu comecei e falei, ó, vou direto pra faculdade, né? Que já tinha a faculdade de música lá da UFG, a IMAC, Escola de Música e Artes Cênicas E aí eu ingressei em 98 lá, fui sair só em 2005 Fiquei muito tempo ali, porque é um ambiente muito legal E lá fiz muitos amigos E eu entrei numa turma ali muito interessante, que hoje são grandes músicos, grandes produtores Como Fabiano Chagas, Jones Correntino, Bruno Regan, o próprio Jarbas Cavendish, que foi meu grande professor ali Que me jogou nesse... no mundo da música e me falou, escute isso, meu filho, aqui vai te abrir a mente Então, assim, devo muito a essa escola de Goiânia, né? Que eu me segurei lá dentro por muito tempo Que me abriu as portas pra... e me ajudou a produzir também, lá dentro mesmo eu comecei a criar Porque eu também faço produção aqui no Tocantins, forte mesmo é produção Tava trabalhando já no Gustavo Ritter, no conservatório em Goiânia, dando aula já, logo depois de formado Eu queria ampliar, sabe? Eu não via Goiânia, não queria ficar tocando em barzinho, sabe? Eu tava, não sei, eu tava sentindo uma necessidade de, sei lá, de mais liberdade pra compor A cidade crescendo muito, eu sou muito interiorana, assim, eu lembro de minha infância, assim As férias eram sempre aqui no Tocantins, então, assim, com a cidade crescendo eu fui me incomodando Ainda participei da banda Violins, que foi uma bandaça, é uma bandaça lá, assim, que foi uma outra escola minha Durante esse trabalho com a banda Violins, eu formado e tal, falei, cara, esse trabalho me abriu muito, né? E veio outras possibilidades, assim, de rodar e conhecer, e conheci algumas pessoas que trabalhavam aqui em Palmas Além de famílias que eu tenho aqui de tio, né? De pessoas da família Mas, assim, foi quando eu toquei no Violins que eu comecei a buscar mais questão de Palmas Impressionante, assim, porque o Violins me abriu um horizonte muito grande musicalmente, assim Aí eu comecei a tocar em banda de baile em Goiânia, comecei a viver exclusivamente, fazendo música E por acaso vim parar aqui em Palmas num show com uma dupla sertaneja na época Quando eu cheguei, vi a Serra em Palmas, né? Porque a minha referência era o interior, era mais Porto, Cristalândia, onde moram meus parentes E quando eu vi a Serra, eu falei, ah, aqui que eu vou morar Cheguei em Goiânia e foi o prazo de eu pedir demissão de tudo quanto é coisa, de banda, do Violins, de tudo E vim pra cá, sem saber o que ia fazer Tinha um concurso que tava em vista pra rolar aqui, né? Como eu tinha acabado de formar Mas ainda não tinha resultado, não tinha nada desse concurso E vim, acabou que rolou esse concurso E comecei a trabalhar como professor de música na Fundação Cultural de Palmas Na época era a Secretaria da Educação e Cultura São dez, vai fazer dez pra onze anos isso Nessa que eu dou aula E paralelo a essas aulas, que eu já formei várias pessoas, vários alunos Que hoje são amigos, grandes músicos, assim, né? Já tomei o tiozão aqui, já do contrabaixo aqui da Educação Musical Quando eu cheguei aqui, foi engraçado O primeiro bar que eu fui achar pra dar canja, que eu fui me enturmar Chegou um colega meu, hoje grande amigo, Rafael Batista, músico bom Ele chegou, ele tinha tomado todas assim, desculpa, mas vou ter que falar Ele ajoelhou no meu pé e falou assim, como é que você deixa a melhor banda do Brasil? Assim, e veio pra não saber o que vai fazer no Tocantins Eu falei, cara, mas eu não deixei, deixei minha marca lá, gravei disco, fiz turnês E assim, deixei um irmão meu, o Thiaguinho Rico, meu grande parceiro Que eu indiquei hoje, faz parte da família, assim, as coisas vêm porque tem que ser mesmo, né? A gente só vai passando, deixando a nossa marca, assim, eu fico feliz que a galera lembra de mim até hoje, né? Muita gente lembra de mim quando eu, em outros lugares, capitais, que eu vou tocar, assim Ah, você tocou no Vaz, até mesmo do Pitual Então assim, foram duas bandas importantes que fizeram parte dessa minha história como músico Logo que eu mudei pra Palmas, vi que o cenário aqui tava muito, muito carente, né? Assim, não tinha um centro de formação muito forte, muita gente boa, mas... Então eu resolvi dedicar mais a questão da educação musical mesmo e produção de eventos, né? No caso, assim, de eventos culturais, por exemplo, lá na Fundação Cultural, né? A primeira produção que eu fiz foi, juntamente com o meu maior parceiro em produções aqui Que chama Jota Bulhões, cantor, sensacional, compositor Que também se sentia deslocado aqui na cidade Porque aqui tinha aquela coisa, você chegava aqui, queria trabalhar Pô, não, ele não é tocantinense, não, ele tá querendo chegar A gente passou por muito disso, né? E aí a gente montou isso e fez a primeira produção que foi um tributo Ao aniversário dos 40 anos dos Sgt. Peppers, dos Beatles Um disco antológico que a gente fez no Teatro Fernanda Montenegro Que foi o divisor de águas meu aqui no Tocão de Disco Eu entrei pra produção e o povo viu Que eu também, além de professor, tocava, né? Porque eu tava mais focado em dar aula E a partir daí nunca parei nem de tocar, porque foram surgindo coisas e... Atualmente, mas eu não tenho banda fixa, né? Assim, eu trabalho com vários cantores, né? Side Man, que a gente chama Então, assim, eu acompanho muita gente E... mas o foco mesmo hoje é a produção cultural A partir desse evento eu falei Cara, eu tenho bagagem, tenho capacidade pra somar nessa parte Que sempre foi muito carente aqui A arte provoca, né? A verdadeira função da arte é provocar Ela não vai te dar resposta A gente tá cansado, assim, não digo a gente, né? Mas o ser humano, a gente precisa de... Não dormir com resposta A gente precisa dormir com pergunta Essa inquietude provoca a criação, assim, no meu ponto de vista, né? E a gente precisa de paz também pra... Pra que isso flua naturalmente Então, é... a gente vê... É... a grande necessidade da arte é pra... Nessa função mesmo, né? Do ensino da arte eu falo isso, né? Nem só da arte dos shows e tal, né? Da cultura em si, que quando a gente fala de cultura A gente fala de valores, da comunidade mesmo Do povo, da história E com esse mundo tudo andando muito rápido A informação, às vezes, esse sentido do belo Dessa coisa da provocação A gente quer resposta, né? O mundo vai te dando resposta Não, isso aqui pra isso Não, você faz um site que você faz isso Só que a gente precisa... Eu vejo que a gente precisa da arte pra ela quebrar essa coisa Aquela tela de obra de arte que vai chocar você Sem você saber por quê Aquela música que toca, você nem gosta do estilo, mas mexe com você Então, ela provoca alguma coisa A gente tá precisando de menos produto pronto E mais provocação, né? E pra isso o ensino da arte é fundamental E, né? Eu falo arte ligando a questão da cultura A gente não pode esquecer da história nossa Tocantins fica correndo atrás Eu vejo debates procurando a identidade cultural do Tocantins O Tocantins já tá aí antes de ser Tocantins As cidades já estão aí, palmas que veio depois Então, é preciso sair, ter paciência e conhecer a riqueza Porque nós temos uma riqueza cultural sensacional E quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se fortalece Primeiro, a gente precisa começar a democratizar a questão do acesso às verbas Porque, assim, eu faço uma crítica há muitos anos Desde que começou essa política de editais Que quem não sabe escrever não entra no edital Então, se a gente tá... Você vê um projeto como o Mutum Que trabalhou com comunidades tradicionais A maioria é analfabeto Se não tem um intermediário de um indígena Ou de um... Então, assim... Precisa chegar até esse povo, né? Esse dinheiro que se paga de imposto Porque o imposto eles pagam lá Precisa voltar pra eles Precisa ter políticas efetivas Para o povo, principalmente do interior Porque a gente vê dados dos editais de culturas do estado, por exemplo, aqui É quase 90% aqui da região central de Palmas É legal, é interessante, mas é uma complicação, né? Prestação de contas Então, assim... A partir de... O estado precisa fazer um trabalho de um inventário Mais sistemático E trabalhar as demandas de acordo com cada comunidade Sabe? É... A gente... Estamos vendo agora o secretário da Cultura Fazendo umas viagens no interior Espero que se aproxime isso Porque esse modelo de política digital Não é inclusivo E isso vai gerando esse distanciamento do povo com sua identidade, né? Isso não é bom pra o estado, né? Então, assim... Nem pra esses agentes que a gente vê que trouxe aqui no Mutum Que são esses mestres da cultura popular Nem pra o próprio morador de Palmas Que fica deslincado do que realmente tem no Tocantins Um projeto importante aqui no Tocantins Que me jogou como músico mesmo assim Foi a Buriti Band Que foi uma orquestra inspirada na banda Piqui, né? Nas aulas do Jarbas Cavendice Uma banda que infelizmente a gente não conseguiu trazer pro Mutum Que até hoje ela existe Mas é um projeto que a gente não tem apoio de ninguém praticamente, né? Sempre... São nove anos... É uma big band com mais ou menos 20 pessoas, né? São nove anos de trabalho de labuta E fica assim aquele apelo Apoiem a Buriti Band, gente Que ela precisa de apoio É uma grande escola pra músicos aqui do Tocantins A gente já se apresentou em diversas ocasiões aqui em Palmas Temos vídeo, clipe na internet Então, assim... Fica aqui essa homenagem à Buriti Que é um projeto de música instrumental sensacional O mais consistente que a gente tem aqui em Palmas hoje Apesar das dificuldades É... Pra que tenha mais incentivo pra música instrumental daqui Um grande abraço Agora o Sul e suas preciosidades Parabéns, Diegão, pelo seu trabalho Você que é um excelente educador musical Uma profissão que tem que ser muito benquista Aqui no nosso país, aqui no nosso estado E o programa Revolução Cultural fica por aqui Um grande abraço pra vocês Até a próxima Fiquem com Deus Fiquem ligados aqui na TV Assembleia E fui Legenda Adriana Zanotto